Fala apretador, tudo bom? Diogo Mitsuda. Nesse vídeo eu vou falar um pouco mais como foi a minha primeira venda como afiliado. Opa, e aí, tudo bom? Nesse vídeo eu vou compartilhar um pouco mais como foi a minha primeira venda. Eu sei que isso também é muito importante, porque estou gravando aqui no meu vídeo, aqui no meu canal, porque muitas pessoas ainda me perguntam como fazer a primeira venda e como foi também a minha primeira venda. Acho que é uma curiosidade que muitos queriam também saber. Não sei se vocês acompanharam todos os meus vídeos aí no canal, eu sempre falo, numa maioria deles, como foi a minha primeira venda, mas eu sei que esses que estão inscritos, os novos inscritos aí no canal, eu sei que não conseguem ver todos os vídeos. Então eu quero trazer de uma forma resumida como foi a minha primeira venda. No início de tudo, foi tudo novo e eu não sabia de nada, nunca fui vendedor. Na verdade, não sei se você sabe, eu sou bacharel em Direito e Direito não tem nada a ver com venda, diretamente, digamos assim. Mas eu digo que, para quem que está começando no Marketing Digital como eu comecei, realmente é muito difícil você entender todo o processo, não é da noite para o dia que você vai conhecer sobre esse processo aí de vendas dentro do Marketing de Afiliados, mas eu quero compartilhar com você algumas experiências que serão de grande valia para você que está começando dentro do Marketing de Afiliados. A minha primeira venda ocorreu como? Seria sobre um software, na verdade, eu lembro que antigamente, quando eu estava trabalhando com Marketing Digital dentro do Facebook, eu lembro que antigamente o Facebook não bloqueava tão facilmente assim, você podia publicar em vários grupos, você não era bloqueado e existia até softwares que o próprio Facebook deixava você publicar automaticamente, você colocava lá o software, o meu software era, no caso, no notebook, tinha que deixar o notebook ligado e ele ia publicando automaticamente dentro dos grupos de Facebook. Então, aí no caso eu falei, cara, eu poderia estar vendendo esse tipo de software também, né? E depois eu peguei, procurei e acabei achando dentro do Marketing de Afiliados também. E eu falei, cara, eu vou fazer um Marketing, digamos assim, dentro desse mercado, de publicações dentro do Facebook, né? Para negócios, para pessoas também queiram publicar nos grupos aí, para estar falando sobre os seus serviços. Então, beleza, eu peguei e fiz um vídeo, porque eu tinha acesso a esse software e eu gravei a tela do meu computador, ensinei as pessoas a como fazer esse tipo de configuração desse software, para que ele servia, como poderia fazer da melhor forma possível para publicar. E, claro, que antigamente tinha os bloqueios, mas os bloqueios eram mínimos, eram mínimos, na verdade, quase não tinha bloqueio. Só que, como existia essa questão do bloqueio, eu explicava à pessoa também como evitar o bloqueio, ou seja, era um tutorial completo mesmo do software. E nos primeiros dias aí, 27 dias que eu fiz essa publicação, passou 27 dias, eu acabei fazendo minha primeira venda. E a plataforma que eu utilizei foi o YouTube. Aqui, durante os meus vídeos mais recentes aí, não da semana passada, mas alguns anteriores, eu falei muito sobre publicações em canais no YouTube. Você fazer o canal no YouTube, fazer vídeos, vídeos review, ouvir outros tipos de vídeos também, de nicho no caso, por exemplo, eu sou aqui autoridade, ou até mesmo um nicho que você tem algum conhecimento sobre, sei lá, emagrecimento, qualquer outro tipo de nicho que você pode estar trabalhando, e você explica à pessoa. Então, como eu fiz? Eu expliquei à pessoa como mexer nesse software, como ela publicar, quais são as questões que ela pode apegar durante o processo aí, que seria o bloqueio. E eu ensinei como não ser bloqueado. Então, ou seja, eu expliquei certinho a ela como ela fazer tudo isso. E depois, ela acabou aprendendo a fazer tudo isso, e com certeza, uma dessas pessoas que acabou comprando o software meu aí, foi em 27 dias, e foi porque eu expliquei como mexer nesse software online aí, através de publicações automáticas no Facebook. Essa foi minha primeira venda. E depois, foi surgindo outras vendas aí, durante um bom tempo aí que eu comecei a estudar, e durante muito tempo, eu comecei, durante horas aí, eu ficava estudando aí por dia, e eu acabei aprendendo a como funciona, como funciona, na verdade, todo o processo de vendas dentro do marketing de afiliados. Não foi fácil, mas foi simples. Eu sempre falo aqui no meu canal que trabalhar como afiliado, vender como afiliado, não é fácil, mas é muito simples. Muitas pessoas entram dentro desse mercado e pensam que já no primeiro dia vai faturar milhares de reais, acham que no primeiro dia vai acabar vendendo, sei lá, 4 mil reais, ou até mesmo até no primeiro mês. Não que isso não seja possível, tá, pessoal? Existe a possibilidade, sim, de você vender milhares de reais em um dia, ou até mesmo em um mês. Só que isso é todo um processo. Eu conheço pessoas aí que querem, da noite pro dia, começar a fazer vendas online, já querer ganhar milhares de reais no primeiro mês, e, na verdade, assim, isso não culpo elas, porque, na verdade, eu culpo aquelas pessoas que queiram ganhar dinheiro em cima da outra, né? Existem certos gurus na internet aí que falam que ganham milhares de reais, e isso acaba gerando uma certa... um certo engano nas pessoas, porque acabou acreditando que o marketing de afiliados é a salvação das dívidas, ou até mesmo da ganância das pessoas, e ela quer ganhar milhares de reais. Aí procura, me procura, eu procuro outras pessoas aí também, e quando a gente fala que não é uma coisa fácil, ou é um processo, ou até mesmo, até estava conversando com uma pessoa aí, que até é difícil você falar a palavra curso pra pessoa, porque às vezes ela chega já com duas pedras tacando em você, e, assim, acha que você vai querer só estar lá pra vender pra ela. E eu sempre sou sincero com a minha audiência, você sabe muito bem que eu ganho com vendas de cursos aqui no meu canal, ou até mesmo no WhatsApp, eu ofereço cursos aí pra galera, e isso é um dos meus ganhos também no marketing de afiliados. E, na verdade, as pessoas pensam que apenas com diquinhas na internet vai acabar ganhando dinheiro online. Pode até ganhar, como, por exemplo, eu fiz quando comecei, a minha primeira venda foi com vídeos na internet que eu acabei vendo, estudei como as pessoas trabalham, eu fiquei vendo lá, falei, bom, essa pessoa faz desse jeito, se eu fizer desse jeito também, eu acho que eu vou vender, e acabei vendendo. Só que a verdade de tudo isso, eu vou falar duas verdades pra vocês, que seria, no caso, a verdade seria, o YouTube é o que dá resultado para os afiliados aí. Não tem outra plataforma aí que eu falo assim, ah, esse aqui vai dar resultado mais rápido. Não, é o YouTube. Pra mim, na minha opinião, o YouTube é o que dá mais resultado, mais rápido. Porém, não é o resultado imediato, é o resultado que tem um processo, que você deverá fazer uma estrutura online, tá? E outra verdade também é que muitos não revelam aí que o YouTube é um dos principais. Falam que, sei lá, vou falar aqui um exemplo, o blog, o Facebook, é algo assim que você pode fazer em milhares. Até dá, mas é um processo um pouco mais longo, tá? E o Facebook até que dá pra você fazer uma primeira venda no primeiro dia, mas, com esses bloqueios aí do Facebook, tá meio complicado, tá? Eu não indico as pessoas começarem já com o Facebook, porque ela vai ser bloqueada. Então, o processo seria esse, pessoal. Uma verdade aqui também, que eu falo, a segunda verdade é que o caminho mais curto, digamos assim, é fazer um treinamento. Não tem como você fugir disso. Existem pessoas que até me julgam aí, xingam na internet aí, alguns até falam comigo no WhatsApp, depois deixam de falar, só porque eu falei pra ela fazer um treinamento. Muitas vezes, ela não precisa nem comprar comigo, pode comprar com outra pessoa aí, mas aqueles que compram comigo, eu dou bônus, eu dou os meus 17 bônus aí pras pessoas que compram um curso comigo. Eu tento ajudar o máximo possível essas pessoas, mas muitas delas não querem ser ajudadas. Muitas delas, elas querem apenas uma fórmula mágica, muitas delas querem uma pílula mágica aí, que do nada, ela começa a ganhar dinheiro online. Não existe dinheiro fácil, tá? Então, essa é uma das coisas que eu também aprendi no decorrer do meu empreendedorismo pela internet. Eu tenho que trabalhar muito, eu tenho que fazer, só pra você saber, eu tive resultados definitivos mesmo assim, falar assim, bom, agora eu posso pedir demissão do meu emprego. Eu pedi demissão após, em torno de 5 a 6 meses trabalhando com marketing de afiliados. Eu comecei a ter resultados e assim eu pude pedir demissão do meu emprego. Essa é uma das dicas aí que eu posso dar pra vocês aí, que muitos não falam, que na verdade não revelam, falam que é fácil e você pode ganhar milhares de reais do nada. Não, na verdade eu sempre sou bem claro com a minha audiência e com você aqui nesse vídeo. Você tem que trabalhar muito, tá? Você tem que estudar muito. Se possível, faça um treinamento também e se você queira fazer também, eu vou deixar um link aqui na descrição pra você fazer, mas também que você tem que ter paciência, tá? E que o YouTube também é uma das melhores plataformas pra você começar a trabalhar como afiliado. Esse foi um vídeo que eu quero abrir os seus olhos, na verdade aí, que muitos ainda insistem em querer ganhar dinheiro rápido, sem fazer nenhum treinamento, com diquinhas na internet, sei lá, quer fazer publicações fazendo spam pela internet aí também, eu pego diversas pessoas fazendo spam aí, e muitas delas também nem fazem nenhuma estrutura e vêm falar comigo que não tem resultado e eu pergunto pra ela o que que você fez e ela fala assim, ah, não fiz nada, só fiz o cadastro na Hotmart e na Monetize. Difícil ter resultado dessa forma. Então, esse aqui foi um vídeo rápido aí, como foi minha primeira venda e também umas observações que eu quero deixar pra vocês também. E se você queira também trabalhar de uma forma online, de uma forma um pouco mais profissional, eu vou deixar o meu treinamento gratuito aqui na descrição, é só você fazer a inscrição no treinamento aí e começar a estudar as aulas que eu deixei em vídeo-aulas pra você poder dar o seu primeiro passo como afiliado também, tá? E também, se você queira começar como eu comecei também aí no YouTube, eu vou deixar um curso aí na descrição que eu indico fortemente pra você começar a trabalhar, tá ok? Então, eu fico por aqui, espero que você tenha gostado, se você queira também ter essa liberdade temporal, geográfica e também financeira, principalmente, comece hoje a trabalhar com marketing e afiliados, porque pra você começar não precisa fazer investimento algum, mas se você queira ser um profissional na área, sim, realmente precisa fazer investimento, tá ok? Então, eu fico por aqui, forte abraço, John Mitsuda, fique com Deus, tchau, tchau.